Olá pessoal, hoje eu estou aqui no cantinho da varanda para mostrar as belas florações das Orquídeas Falhanopsis que eu cultivo aqui nesse jardim vertical, falar um pouquinho sobre os cuidados que eu tenho com elas e também passar algumas dicas para as flores das Falhanopsis durarem mais. Então se você já gostou do tema, me acompanhe até o final e se encante com essas belas florações. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho aqui nesse jardim vertical 9 Falhanopsis diferentes florindo e eu quero mostrar cada uma bem de pertinho para você. Começando por essa daqui que é uma Falhanopsis exótica, olha a floração maravilhosa dessa Orquídea e essa é daquelas Falhanopsis que tem as flores bem grandes. Essa Falhanopsis eu só descobri a cor dela depois que ela floriu. Eu comprei ela em um kit aqui no Orquidário da minha cidade e vieram todas sem identificação. Eu lembro que o vendedor falou para mim mais ou menos como seriam as cores, mas eu não imaginei que seria uma floração tão bonita. Vindo aqui para o lado tem essa outra Falhanopsis exótica. Essa Falhanopsis ela é muito florífera. Quando eu comprei ela, eu já comprei ela com duas hastes florais e todo ano ela produz muitas flores aqui no meu cultivo. Olha o tamanho da haste floral dessa Orquídea. É enorme, né? E ela produz muitas flores por haste. Já essa que tem as flores maiores produz menos flores. Eu não sei se é porque é uma planta jovem ainda ou se é uma característica dela. Vindo aqui para cima tem mais essas duas lindas. Essa semi-alba está escondendo um pouquinho essa outra. E eu sou encantada com a cor dessa Falhanopsis. Ela é um rosa bem escuro, quase que vermelho. No vídeo ela parece um pouquinho mais escura do que ela realmente é. É uma cor de Falhanopsis muito bonita. Eu gosto muito das Falhanopsis exóticas e também dessas Falhanopsis com essas cores bem fortes. Me conta aqui nos comentários qual a cor de Falhanopsis que é a sua preferida. E a primeira dica que eu quero passar nesse vídeo para as flores da sua Falhanopsis durarem mais é você evitar molhar as flores na hora da rega. Quando a gente molha a flor ela vai murchar mais rápido. Então sempre que você for regar aí as suas Orquídeas Falhanopsis, não molhe as flores. E se você puder colocar elas em um local onde não pega chuva na época da floração essas flores com certeza vão durar mais. Essa daqui é uma Falhanopsis semi-alba e esse ano ela deu uma floração bem generosa. Ela veio com duas artes florais. Aquela que você acabou de ver e essa daqui que está enorme e até bifurcou. Olha que linda que está essa cascata de flores dessa Falhanopsis. Ela é uma Falhanopsis simples mas ao mesmo tempo ela é muito charmosa. Eu acho lindo esse contraste das pétalas brancas com esse labelo rosa. Eu cultivo todas as minhas Falhanopsis em um local coberto. Eu acho que a Falhanopsis é uma Orquídea bem fácil de cultivar. Mas cultivar ela no tempo onde ela pega aí vários dias de chuva pode acabar fazendo com que ela pegue fungos ou bactérias porque ela é muito suscetível a esse tipo de praga quando ela fica muito tempo molhada. Ela é uma Orquídea que ama a umidade ambiente mas excesso de água nas folhas pode ser muito prejudicial para elas. Essa daqui é a outra arte floral daquela Falhanopsis que eu mostrei bem no comecinho do vídeo. E olha aqui o tanto de flores que ela deu nessa arte também. Já está começando a murchar algumas flores mas ainda tem bastante flores por aqui. Essa daqui é a primeira Falhanopsis que abriu as flores aqui esse ano então é natural que ela já vá descartando as flores mais antigas. Voltando aqui para o outro lado do jardim vertical para esse ângulo aqui eu quero mostrar essa floração maravilhosa dessa mini Falhanopsis. É outra Falhanopsis que eu acho a cor dela maravilhosa. Você já percebeu que quanto menor a flor mais flores a Falhanopsis produz por arte. Olha o tanto de flores que tem nessas artes. Está até difícil de ver cada flor porque elas nasceram meio emboladas. É bem linda essa Falhanopsis, né? Quando eu comprei ela, ela veio com duas artes florais e veio uma planta com as folhas bem pequenininhas, né? Então eu imaginei que ela iria ficar uma planta bem compacta e bem pequena. Aí eu replantei ela, coloquei aqui no jardim vertical e olha o tamanho que está essa planta. Olha o tamanho do vegetal. E isso confunde muito porque todo mundo acha que Falhanopsis mini não vai crescer. Mas mini é somente o tamanho da flor. O vegetal e a haste com o passar do tempo crescem igual as outras Falhanopsis. Você pode ver que essa Falhanopsis aqui está bem inclinada no vaso. E é muito importante que ela fique assim para não acumular água no miolo entre uma folha e outra da Falhanopsis. Água parada no miolo pode causar fungos e bactérias que podem apodrecer a sua Falhanopsis. Vindo aqui pra cima tem essa Falhanopsis alba. Toda orquídea de flor branca é chamada de alba. E as Falhanopsis de flor branca são clássicas e muito bonitas. Essa daqui é daquela variedade de flores bem grandes. É quase do tamanho da minha mão a flor dessa Falhanopsis. E ela produz uma haste enorme. Tem vários botões aqui ainda para abrir. E se a gente deixar essa haste floral nela, ela vai produzindo mais botões e mais flores. É uma Falhanopsis muito florífera também. Um outro fator que contribui muito para a flor das Falhanopsis durarem mais é o clima. Se estiver um clima mais ameno, mais fresco, elas vão durar mais. Se estiver muito calor, elas podem acabar murchando. E uma outra Falhanopsis bem bonita que eu tenho por aqui é essa Falhanopsis amarela com o labelo rosa. Eu acho lindo esse contraste das pétalas com o labelo. O interessante dessa Falhanopsis aqui é que quando a flor dela está começando a abrir é num tom de amarelo mais escuro. E com o passar dos dias ela vai clareando e ficando um tom de amarelo bem clarinho. Fica até parecendo que são duas cores de flor na mesma haste. Tá gostando de ver essas lindas florações das Orquídeas Falhanopsis? Já deixa o like aí no vídeo e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Porque toda semana tem um vídeo novo aqui falando sobre as Orquídeas, onde eu mostro as minhas formas de cultivo, mostro replantes e também lindas florações. Então não perca tempo, já se inscreva! Sempre me perguntam aqui no canal qual adubação eu uso aqui nas Orquídeas. E eu uso apenas dois adubos. Um é o B&G Orquídeas e o outro é o Forticote 15912. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre eles. Eu vou deixar os vídeos aqui embaixo na descrição. Mais uma Orquídea Falhanopsis exótica bem bonita que eu tenho por aqui. E essa daqui é toda riscadinha. O que eu acho interessante nessa Orquídea é que parece que ela tem ressaltada todas as nervuras da flor. É como se fossem as veias que a gente tem no corpo. A flor também tem esses desenhos na pétala. E nessa flor aqui eles ficaram todos destacados. É bem interessante de se observar. Foca nos detalhes dessa flor. Quando a flor da Falhanopsis está secando, você consegue ver que todas elas têm esses desenhos, essas nervuras na pétala. É muito linda, né? Vindo aqui pra cima tem uma outra Orquídea Falhanopsis exótica. Essa daqui já é toda pintadinha. Olha aqui que charme que é essa Orquídea. Ela é num tom de amarelo bem clarinho e tem essas pintinhas que são num tom vinho. Quem faz esses híbridos de Falhanopsis é alguém muito inspirado, porque as flores realmente saem muito bonitas. Eu fico admirando o fato de cada flor de Falhanopsis ter detalhes únicos. Essa Falhanopsis aqui deu duas artes floral e deu três flores em cada arte. Tá bem bonita também, com um vegetal bem verdinho. E a floração dela tá esse espetáculo. Falando um pouquinho sobre o substrato que eu uso aqui pra cultivar as minhas Falhanopsis, os replantes mais antigos que eu tenho por aqui estão plantados no mix de casca de pinos num tamanho mais grosso, carvão, pedra brita e isopor. É um substrato excelente e elas se desenvolvem muito bem. Só que a casca de pinos apodrece, então a cada dois anos eu preciso fazer o replante dessas Orquídeas. Então, nos replantes mais recentes, eu estou optando por usar o caco de telha ou caco de tijolo misturado a pedra brita e o isopor. Eu retirei a casca de pinos e o carvão do meu substrato pra mim não precisar fazer replantes com frequência. Até porque a Falhanopsis é uma Orquídea Epífita. Então as raízes vão sair do vaso, vão grudar na parede. E eu fico com muita dó de ficar arrancando essas raízes da parede. Então eu prefiro usar um substrato que eu não vou precisar ficar fazendo tantos replantes. Deixa eu mostrar aqui rapidinho a minha Catleia que está aqui com dois botões. Em breve eu vou mostrar a floração dessa linda pra vocês. Me conta aqui nos comentários qual dessas Orquídeas Falhanopsis você gostou mais. E se você tiver ficado com alguma dúvida em relação às Falhanopsis, pode deixar aí no vídeo que eu faço questão de responder. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando o replante de algumas Falhanopsis no substrato inerte, que é o substrato que eu tenho usado aqui ultimamente. E vou deixar também uma playlist sobre as Orquídeas Falhanopsis. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau. 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 Tchau.